Boa noite, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Ritoque. Como estamos nessa segunda-feira de quarentena, hoje aqui vai ser só no estilo bate e volta pro lobby, nossos inimigos. Vai passar na frente, chulepada na orelha, pra voltar pro lobby, porque hoje a gente não tá de brincadeira. Não tamo de brincadeira hoje, o negócio tá frenético. Deixei os caras ficarem farmando à vontade na última semana aí, fiquei jogando Star Citizen, fiquei jogando Call of Duty, pros caras poderem ficar farmando. Por quê? Dois motivos. Um, pros caras poderem pegar o game e se divertir à vontade, poder fazer um loot. Dois, fazer dinheiro pra poder chegar agora e pegar de volta o que eles pegaram. É assim que a vida funciona, mano. É um ciclo sem fim, tá ligado? Como já diria o Rei Leão. Então, galera, fiquem à vontade, sentem nas suas poltronas, por favor, não esqueçam. Pega uma poltrona, senta e uma, pula uma, senta na próxima, pula uma, senta na próxima, pra poder manter o distanciamento social. Não vamos esquecer as recomendações aí da Organização Mundial da Saúde, beleza? Então, fique em casa, fica na sua quarentena, cada um no seu quadradinho de um metro e meio. E é isso aí. Fiquem à vontade, bota o cinto e vamos pra treta, beleza? Tem mais pilheira aqui. Pode ter mais aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Que susto, mano. Que susto! Porra, não se dá tiro quando o outro tá feijando a porta, irmão. Acho que você se deu mal, amigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Explodeu onde ele deitou, hein? Vou falar nada não, hein? E aí? E aí 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 Então era tu que tava dando tiro nos outros ali dentro Vamos lá. 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 Vamos lá.